Fala galera, tô aqui com o segundo vídeo do que tem não. A Raja tá ficando ruim de camiseta, viu? O pai tinha muita camiseta. Entendi. Sabe o que foi, Mário? O tio deu muita camiseta pro pai, mas só que a camiseta era curta. Entendi. O tio deu muita camiseta. Eu tava procurando ela antes de onde? Pode lavar ela? Pode. Ela tá meio amassada. Eu tava procurando ela antes de onde? Então tá aqui, agora eu vou passar uma água nela, tá bom? Uhum. E passa direitinho, tá bom? Uhum. Essa aqui é demais. Tchau, tchau. 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Então tá galera Falou é isso E aí E aí E aí E aí